oi pessoal do youtube como vocês já viram aí no título eu tô com essa notícia eu realmente descobri um jogo que você vai chegar na vida como se fosse do minecraft pocketediton mas só que mais fácil pessoal lá também era fácil mas só que aqui também é fácil bom antes de começar o vídeo se você não foi inscrito no canal se inscreve porque isso é a mais pura verdade se você não deixa o like ainda deixa o like porque você vai conseguir chegar na vila no você vai conseguir chegar na vida o jogo não é o minecraft pocketediton mas é um semelhante a ele o mini world esse é nesse jogo que vai estar a vila no minecraft e o jeito mais fácil de conseguir chegar lá você não precisa como é sei lá vou lá para o jogo vamos para o jogo jogar já tô aqui nele não precisa fazer nada vamos criar um novo jogo novo já tá no criativo vou deixar mundo meu mundo mesmo avançado a chegando aqui em semento você vai digitar ó tá vendo você já sabe até o que é para digitar né ó 9 9 9 3 9 pronto digitou isso concluído criar mundo pronto já tá criando bem rapidão ó pessoal a rede aparece no lado da vila né ó esse jogo é tipo minecraft eu acabei de gravar um vídeo agora pouco mostrando esse jogo para vocês aí depois de assistir só e correr aqui no canal e assistir outro mas se você quiser logo baixar esse jogo a imagem dele com o nome vai estar aparecendo aqui no vídeo e depois a rede vai fazer a exploração por essa vila então pessoal esse foi o vídeo de como chegar na vila nesse jogo semelhante ao minecraft o min world que a imagem está aparecendo aqui e se você quiser baixar quem quer quem queria chegar na vila né agora vai conseguir chegar de uma maneira fácil simples e rápida espero que tenham gostado do vídeo tchau pessoal até o próximo vídeo tchau